Nosso decore hoje traz pra você uma obra, uma obra quase pronta, mas sem decoração, sem ambientação, com muitas coisas ainda a fazer. Mas a nossa intenção é que realmente você veja o ambiente na construção, porque isso aí faz muita diferença. Sem a decoração, sem enfim, tudo aquilo que traz muito charme também. Mas você vai ver que existe muito charme na obra em si, e é isso que a gente quer mostrar pra você, junto com a Casa Primori, que traz esquadrias, portas, muita coisa. Gente, olha esta porta da entrada, olha isso, olha o tamanho dessa porta, olha a dimensão. E você sabe o que é fantástico? Ela é uma porta leve. Olha isso, essa é uma porta que se chama porta pivotante. Gente, é sensacional. Vem comigo, vamos lá, vamos adentrar a casa. Olha que casa linda. Gente, parece mentira que uma porta desse tamanho pode ser tão leve. Agora vamos lá, vamos começar a ver uma casa linda. Olha este ambiente. Aqui a gente tem um lavabo muito legal, com a pia pra fora, uma coisa muito usada hoje em dia. Com um espelho lindo, Casa Primori também. E olha que ideia bacana. Dentro deste lavabo, existe um chuveiro aqui. Esse vidro preto é um paraduxo. E olha que ambientação bonita. Ele esconde a ducha que tem aqui dentro. E junto às louças pretas, os metais também, preto, cria aqui um ambiente super bacana. E você não vê que aqui atrás tem uma ducha. Lindo, né? Dica Casa Primori pra você. Agora, olha só. Aqui, gente. Vamos lá. Eles têm um outro ambiente, que pode ser um escritório, pode ser um quarto de hóspede. Isso é uma dica muito legal. Você ter um quarto de hóspedes no térreo, longe dos outros quartos. Aqui, a Casa Primori instalou, olha, esquadrias em alumínio. Todas elas pretas, que fazem um conjunto muito bacana com a casa, com as cores e estilo da casa. E você veja que as esquadrias, junto com vidros, elas trazem uma iluminação natural sensacional. Vem comigo que a gente só tá começando. Agora, gente, olha esse living integrado. Bom, nós estamos em obra e a ideia é essa. É trazer a obra pra vocês. As esquadrias em alumínio, trazendo essa integração com a casa. Olha isso, gente. E o guarda-corpo em vidro. Gente, ele traz essa coisa na continuidade que você consegue visualizar a piscina. Então, você vê a piscina daqui, não tem barreira no olhar. E esse layout faz toda a diferença nessa coisa da Casa Clean, da casa que traz essa arquitetura limpa. Nós vamos subir para os quartos e você vai ver isso também. E notar a diferença do guarda-corpo em vidro. Essa é uma dica sensacional para todas as escadas. Aquele guarda-corpo antigo nas escadas, que usava em ovenaria. Hoje se sabe que aquilo abafa, aperta o lugar. E o vidro te traz amplitude. Olha isso, você tem um ambiente único e integrado. Imagina tudo isso aberto. Você integra todos os ambientes, que é o grande lance da arquitetura hoje. Agora vem que tem mais. Tem mais uma dica bacana de integração com a área gourmet. Vem comigo. Olha isso, gente. Aqui nós temos uma área gourmet. Essa área gourmet, olha que ideia sensacional. Essa porta divide a cozinha da churrasqueira, de toda essa área gourmet. Isso é extremamente inteligente, porque você consegue aí ter essa movimentação da cozinha, com louça, com pratos. Mas de uma forma suave. Aqui nós temos uma porta oculta. Ela corre atrás da ovenaria. De forma que não vira aquela porta que vira um problema, né? De abrir e fechar. Ela, como diz o nome, ela é oculta. E o vidro, quando você a fecha, ela também continua te dando aquela sensação de amplitude que você consegue visualizar. A piscina, a área gourmet. Enfim, os vidros e as esquadrias são sempre uma excelente opção para você que quer um ambiente integrado e esse ambiente de amplitude. Olha agora a escada que vai para os quartos. Olha essa escada, gente. Olha o guarda-corpo que eu falei para vocês em vidro. Olha a sensação que ela traz na obra. A obra, a escada fica leve. E os vidros fixos? Esses vidros fixos, eles trazem uma iluminação natural que faz muita diferença. Que também são instalados pela Casa Primori. Tudo com vidro da marca Blindex. Que traz para você a garantia de um excelente produto. Bom, vamos lá. Que tem mais novidade nessa obra. Olha essa porta de giro. Gente, olha que ideia legal. Ela dá acesso a uma área livre na entrada da casa. Quer dizer, uma área para você, de repente, ir para descanso. Enfim, aqui a criatividade do ambiente é sua. O nosso lance aqui é mostrar a obra e tudo que é possível. E mais um quadro fixo que a Casa Primori coloca com a marca Blindex. Além da iluminação natural que possibilita os vidros, a visão e o olhar que você tem é sensacional. Agora, olha esse lavabo, gente. Que sensacional. Eu amei. Olha o vidro, olha o box até o teto, gente. E esse acabamento também, ó. Isso aqui, sensacional. Outra dica muito legal são as esquadrias com a persiana integrada automatizada. Vem ver. Olha isso, gente. A automação é a coisa do futuro, né? Elas vão subindo sozinhas. Imagina você ter essa mordomia. Digamos, esse luxo. E ela independe se a casa tem automação ou não. E todo esse sistema é um sistema independente da automação da casa. É um sistema que vem junto com a esquadria e a persiana integrada. Agora, vamos lá. Aqui a gente tem uma tela mosqueteiro, que faz toda a diferença. E a esquadria com vidro. E aqui fora, novamente, a gente tem o guarda-corpo. Olha esse visual. O guarda-corpo em vidro. Gente, vocês puderam ver nessa obra hoje o quanto o vidro traz transparência? E não é um trocadilho. É real. Traz esta integração e toda essa atmosfera da casa. Agora, a ambientação fica por conta da sua criatividade e imaginação. E tudo isso é a Casa Primori pra você. Trazendo tudo do universo de esquadrias e decoração. Casa Primori no nosso decore. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti